E Corinthians, sejam bem-vindos ao Globo Esporte. Que pasto, Caio Ribeiro. E aí dificulta muito a qualidade do Corinthians, principalmente, que é um time mais técnico, que joga com a bola no chão. Mesmo assim, a gente tem até que elogiar a postura dos dois times golaços. Bela assistência e belo gol do Sheik. Aí o Guerreiro deu um pouquinho mais de sorte. Foi uma jogada boa também. O Corinthians tem um volume de jogo, Tiagão. Eu acho que o Corinthians, nesse início de temporada, e tem muita coisa pela frente, é o time no Brasil, não só no campeonato regional aqui de São Paulo, que apresenta o melhor futebol. É a equipe mais organizada nesse início de temporada. Agora, o Capivariano conseguiu fazer 3x2, mesmo com 1 a menos, mas para o próprio Corinthians jogar nesse gramado, desse jeito, não é lá essas coisas também? A motivação também não é a mesma, né? Tem a questão da motivação de você disputar uma Libertadores. Tem a questão do risco de uma lesão e você ficar fora das principais competições, ou até do mata-mata do campeonato paulista, em função de um gramado ruim, que tem um pouco mais de choque, um pouco mais de contato físico. Então, é natural que o Corinthians, ainda mais jogando com um homem a mais, tire um pouquinho o pé. E o Corinthians joga amanhã de novo, né? Depois joga na quinta de novo. Quer dizer, tem uma maratona aí, os caras estavam mais tranquilos. Agora, o lance que gerou a expulsão do goleiro do Capivariano, eu queria mostrar aqui para o Caio Ribeiro, que é do Renato Augusto com o Oliveira. O Oliveira dribla para o lado errado, né? É, sai para o lado errado. Aí tem essa disputa, mas o Renato, ele puxa mesmo a camisa. Ó, olha agora, ó. Ó, 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 puxou. Você marcaria a falta aí? Com essas imagens, olhando no replacing, no calor da partida, eu não fiquei com essa sensação. Porque como ele leva para o lado errado, eu achei que é uma disputa de braço, e aí o Renato sai na frente. Não teria marcado, não. Então, eu inocento o juiz. Mas dá para ver direitinho que realmente tem um puxão. O dois para ali para reclamar? Tem, tem um puxão. E aí o goleiro acaba sendo expulso nesse lance. É um lance importante. E é duro ser pequeno, né? Se é um clássico, o juiz para a jogada. Cara, olha os grupos de 1 a 4, para vocês verem o que está acontecendo no campo. Pode ir para 8 de diferença também. E dois times de Série A também, né?